A internet parou pra ver essa collab maravilhosa que tiveram várias celebridades e modelos super famosos estrelando a campanha. Quer saber mais quem é essa artista bem peculiar e por que de todo esse burburinho? Eu vou te contar tudinho nesse vídeo. Bora? Oiê! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui nesse canal. Eu sou o Pedro, sou publicitária e designer de moda. Eu moro aqui no Reino Unido. E nesse canal a gente fala sobre moda, beleza, compras e tem vários vlogs legais também. Então não se esquece de já se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra você sempre receber notificação de quando eu postar um vídeo novo. E deixa um like aqui que me ajuda muito. Agora chega de enrolação e vamos pra esse vídeo. Então pra começar eu vou contar um pouquinho pra vocês de quem é essa artista. E a Oikuzama é uma artista japonesa nascida em 22 de março de 1929. Ou seja, atualmente ela tem 93 anos. Gente, ela é a artista plástica mais influente do mundo contemporâneo. Por causa disso ela é considerada a artista plástica mais importante do Japão. E a artista feminina viva mais vendida do mundo. E assim gente, ela é uma artista super completa, tá? Ela faz fotografia, pintura, escultura. Ela vai por diversos âmbitos aí da arte. E o seu trabalho ele mistura artes performáticas e também instalações ambientais. As bolinhas, que são a marca registrada da artista, foram as responsáveis por levar ela ao estrelato. Mas a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso logo logo. E o mais interessante de tudo isso, gente, é que as obras de arte dela são frutos de alucinações. Porque ela é diagnosticada com esquizofrenia e transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC. E por causa disso ela vive há mais de 40 anos, gente, por vontade própria internada num hospital psiquiátrico no Japão. E é lá onde ela trata dos transtornos que acompanham ela desde a infância. A arte, inclusive, sempre ajudou ela a custear os tratamentos e a sua própria internação nessa clínica psiquiátrica. E por isso, gente, ela só sai dessa clínica psiquiátrica pra ir pra ateliê dela ou pra ir pra alguma exposição dela também. Mas é só pra esses momentos. Inclusive, a primeira expressão artística dela foi quando ela tinha lá os seus 10 anos, em que ela cobriu a foto de uma mulher que todo mundo acha, né, que é a mãe dela naquela foto. Ela cobriu todo de bolinha, assim, a foto inteira. Então, se você acha que ela começou com isso agora, que é uma coisa recente, né, ou que ela criou tudo isso só pela colaboração com a Louis Vuitton, você está muito enganado. Ela faz isso desde pequenininha, gente. Os temas característicos, né, da artista, eles incluem aí a infinitude, o sublime e a repetição obsessiva. Esse tipo de arte que ela cria, inclusive, tem até um nome, que são os Infinity Nets. Mas são do que repetições de cores, formas, texturas, que eles se repetem, se repetem, se repetem, até cobrir absolutamente tudo. Inclusive, existe um relato em que ela mesmo diz, e agora abre aspas, que eu vou ler exatamente o que ela diz, tá? Um dia, eu estava olhando para os padrões de flores vermelhas da toalha de mesa sobre uma mesa, e quando olhei pra cima, vi o mesmo padrão cobrindo o teto, as janelas, as paredes, finalmente, por toda a sala, meu corpo e o universo. Na minha opinião, gente, o lance disso tudo é meio que, tipo, pra você se sentir parte da obra, sabe? Que tudo está coberto com a mesma coisa, que você não sabe onde é você, onde é a obra de arte, onde começa uma coisa, onde termina a outra. Eu acho que essa é a maior sacada, assim, do que ela cria. E ela também tem uma grande obsessão por abóboras, tá? Abóboras essas que ela cobre com as bolinhas, que são a marca registrada dela também. Inclusive, gente, teve uma exposição enorme dela, que teve como nome All the Eternal Love I Have for the Pumpkins, que na tradução livre seria o meu amor eterno, né, pelas abóboras. E aí, nessa exposição, ela tinha uma sala gigantesca, que ela colocou várias abóboras de diferentes tamanhos, né? Eram abóboras de acrílico, pintadas em amarelo e todas cobertas por bolinha, e era uma sala toda de espelhos. E aí, lá dentro, era, tipo assim, uma imensidão de abóboras pintadas de bolinha preta, uma coisa lindíssima, eu queria ter tido a oportunidade de ver isso, mas não vi. Mas aí, ganhei a foto pra vocês, né? Tô sempre colocando as fotos pra vocês terem noção da dimensão, e assim, uma coisa espetacular que é o trabalho dessa mulher. E também, gente, um fato interessante é que em 2021, ela tinha uma dessas abóboras, ela fez uma gigante de quase 2 metros de altura, que era um patrimônio nacional lá do Japão. Ele ficava num pier, e aí em 2021 eles tiveram um tufão, que arrastou essa abóbora. E aí, assim, nossa galera ficou extremamente desesperada. A abóbora é avaliada em mais ou menos 3 milhões de dólares, tá? Mas depois eles conseguiram resgatar essa abóbora, fizeram todos os reparos, e ela está lá de novo no pier. Falando das abóboras amarelas com bolinhas pretas, me lembra muito a bolsa da Lele Bonnier, que ela acabou de comprar dessa collab da Louis Vuitton com a Yui Kuzama, que é uma bolsa amarela de bolinhas pretas, e aí vem a abóborazinha pendurada. E assim, se eu fosse comprar um item dessa coleção, eu com certeza compraria ou essa amarela de bolinha preta, ou a vermelha de bolinha branca. Porque eu acho que são as mais icônicas, assim. E agora, já que a gente já entrou nesse assunto aí da moda, a gente vai falar sobre essa collab icônica entre a Louis Vuitton e a Yui Kuzama, que, gente, parou o mercado de moda. Mas se você acha que essa foi a primeira vez que eles fizeram uma collab, você está muito enganada. A primeira collab entre a Louis Vuitton e a Yui Kuzama foi em 2012, tá, gente? Então, eles já fizeram uma collab bem antes, há uma década atrás. É assim, o diretor criativo da Louis Vuitton naquela época era o Marc Jacobs, e ele é assim, muito amigo dela, e eles conseguiram desenrolar aí essa collab, que consistia basicamente em selecionar alguns itens da Louis Vuitton e cobrir todos eles com essas bolinhas, né, que são as características da artista. E bombou lá em 2012. Inclusive, agora, essas peças de 2012 estão valendo, assim, três vezes mais do que valiam. Mas é agora que são elas, gente. Uma década depois, essa parceria se renova, e agora ela teve, assim, um investimento, assim, surreal, tá, pra fazer essa campanha acontecer. Eles investiram muito dinheiro nessa collab. São mais de 450 peças disponíveis pra essa coleção, incluindo bolsas e perfumes. Gente, no digital, a campanha foi clicada por Steven Maisel, que é, tipo assim, o maioral de todos, os fotógrafos dos fotógrafos, tá? E aí foi estrelada por diversas supermodelos e celebridades. E a gente tem nomes aí como a Bella Hadid, a minha favorita de todas, a Feifei Sun, e a mais mais de todas, que deixa todas elas no chinelo, a Gisele Bündchen. Toda a campanha no digital, gente, teve como música de fundo She's a Rainbow dos Rolling Stones. Então, você imagina o valorzinho que foi pago de direitos autorais pra usar essa música na campanha inteira. Já nos espaços físicos, não acho que ficou só no digital, não, tá? Nos espaços físicos, nas lojas mais importantes da Louis Vuitton do mundo, que são as vitrines principais da marca, tipo a de Nova York na 5ª Avenida, a de Paris. Gente, eles fizeram robôs hiperrealistas com a cara da artista que ficava na vitrine, na parte de dentro do vidro ali, e ela ficava, tipo assim, pintando essas bolinhas que são as características, né, da arte dela. Isso parou porque, assim, os robôs são hiperrealistas, os movimentos de cabeça, de braço eram, assim, perfeitos. O pessoal endoidou. Eu quase peguei um voo daqui pra ir pra Paris pra ver essa vitrine. Olha a loucura. Porque eu fiquei louco pra ver, porque aqui onde eu moro não tem uma loja própria da Louis Vuitton, sabe? Tem aqueles shoppings de luxo que vendem Louis Vuitton. Mas não tinha uma loja, assim, própria pra ter uma vitrine dessa, sabe? Aí eu fiquei louco. Tipo, eu queria ver. E eu queria uma bolsa também. Anyway, gente, o vídeo foi esse. Um vídeo curtinho, assim, sabe? Porque eu acho que a maioria de vocês deve ter sido impactado aí, principalmente no Instagram, com essa collab da Louis Vuitton e a Oikuzama. Mas eu quis dar mais enfoque sobre ela, um pouquinho da história dela, quem ela é. Porque eu acho que, assim, muita gente deve achar que ela começou a fazer essas bolinhas aí do nada só pra fazer essa collab com a Louis Vuitton. Mas ela tem um registro artístico, assim, imenso que deve ser valorizado. E, assim, nada mais justo do que estar tendo todo esse boom, porque ela realmente merece. Deixa aqui nos comentários o que você achou dessa collab. Se você achou meio doidona, se você compraria uma bolsa, o que você acha da artista. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha que me ajuda muito, tá? Se inscreve aqui no meu canal porque eu tô sempre postando vídeos de moda, sempre vlogs de viagem. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Tchau! Tchau!